Sabes que há tanto que podia dizer Falar-te do que somos e do que podemos ser Mas hoje vou mostrar-te, fazer-te perceber O que te posso dar Deixa-me escrever-te uma carta de amor Mostrar-te como um beijo é um direito de autor Deixar-te sem palavras porque sentes o valor Do que te posso dar Eu não posso negar como negar És o destinatário deste amor que envio Preencho o vazio de não poder estar aí Sou necessário Mando amor até que saem de cor Nesta carta de amor Nesta carta de amor Vou colar o selo no teu coração Quero tanto vê-lo e ter de novo a sensação Espera-me num sonho porque por qualquer razão É lá que eu hei de estar Eu não posso negar como negar És o destinatário deste amor que envio Preencho o vazio de não poder estar aí Sou necessário Mando amor até que saem de cor Nesta carta de amor Nesta carta de amor Quer na carta ou no destino Sei que vais chegar a mim Com amor eu me despeço de ti Deixa-me escrever-te uma carta de amor Mostrar-te como um beijo é um direito de autor És o destinatário deste amor Deste amor que envio Preencho o vazio de não poder estar aí Sou necessário Manda amor até que saem de cor Nesta carta de amor És o destinatário deste amor que envio Preencho o vazio De não poder estar aí Sou necessário Manda amor até que saem de cor Nesta carta de amor 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 Nesta carta de amor